Música Mas pra mim não é pulga O que eu tenho é mesmo chato Sua vez meu irmão Sua vez meu irmão É sua vez meu irmão Agora é a vez que a luz Você tá aprendendo Sem o risco e a vida não é pão Com todas as pulgas a gente fica irritada Mas tem pulga e volta pouco Eu acho que tá picada Sua vez meu irmão É sua vez meu irmão Agora é a vez que a luz Se virar meu irmão Se virar meu irmão Se virar meu irmão Se virar meu irmão Se eu tiver pulga Eu acho que eu vou Porque pulga minha mente É uma coisa de cachorro Sua vez meu irmão É sua vez meu irmão Agora é a vez que a luz Se virar meu irmão Se virar meu irmão Se virar meu irmão Pede aposentada Não tem arma de pulga O que ela tem mesmo É uma inveja danada Porque a pulga pula muito E ela fica em casa O dia inteiro gozando Sem prazer nada Viva meu irmão Viva meu irmão Viva meu irmão Agora é a vez que a luz Sem poder não é pra Se virar meu irmão Dona Beth eu te garanto Dona Beth eu te juro Se a pulseira é do seu lado Se chama Morte Silva Se uma vez que o pai A Gatia é aposentada Sem poder ter pagado meia Ela ainda tem pulga aí Então vem a Gatia feio O que é que ela mora em Botafogo e não mora em Bangu Porque senão a pulga dela ia dar e vou pular Agora é o meu irmão, agora é o meu irmão O que é que ela mora em Bangu Hoje eu disse que a Bete nunca mais vai voltar Aí depois eu lembrei que o Zé vai acabar Agora é o meu irmão, agora é o meu irmão Agora é o meu irmão, agora é o meu irmão Agora é o meu irmão, agora é o meu irmão Se for eu, dentro do meu irmão, se for eu, dentro do meu irmão Se for eu, dentro do meu irmão A Bete tem raiva, mas a pulga não joga esse jogo O que até mesmo a pulga se recusa por aí botar fogo É isso aí meu irmão, é isso aí meu irmão Agora todo mundo aqui já se fudeu no réu É isso aí meu irmão, agora é o meu irmão É isso aí meu irmão, agora é o meu irmão É isso aí meu irmão É isso aí meu irmão